E aí, na sequência, foi feito um paralelo, um pouco para pensar ainda a questão da identidade e os fóruns como estratégia de fortalecimento da modalidade, quando é que, por exemplo, será que surge no cenário o fórum do Distrito Federal? Quando é que surge no cenário o fórum do Mato Grosso do Sul, que hoje nos recebe aqui? Em que contexto isso se dá? Boa parte do grupo sabe que pós-confiteia é meio que o start para a organização dos fóruns estaduais. Mas, o GTPA, o Grupo de Trabalho Pro Alfabetização, ele nos ensina um caminho muito antes da quinta-confiteia. Então, se a gente pegar por histórico, eu vou falar brevemente de cada um aqui, para pensar as identidades e a interface entre elas, o GTPA inicia as suas atividades em 1989. Então, veja, um contexto final da década de 1980, um contexto talvez de posturas um tanto mais aguerridas, numa realidade de entorno extremamente desafiadora, para pensar essa questão de Brasília centro e entorno e tal. E, em 2002, acontece um encontro desse grupo e eles, eu trouxe entre aspas aí, absorvem e ampliam o GTB-ADF como fórum de Eja do Distrito Federal. Isso significa que este fórum, ele tem 22 anos de estrada. Então, isso significa que eles têm muito amizadeira. Isso significa para nós como significa um amigo mais velho que ele tem coisas para dizer para nós. Bom, aí a gente pega nessa sequência e vamos pensar a questão do surgimento do fórum de Eja do Mato Grosso. Aí, do documento que eu encontrei do grupo, eles fazem com muita clareza referência à Carta da Cidadania, que foi lançada em 2001, e o fórum se constitui em 2002. Então, isso significa que o grupo realizou agora, foi isso que aconteceu, o pessoal do Mato Grosso? Uma colaboração, imagino aqui uma reflexão, contando aí dez anos de existência. Dez anos de existência. Também tem, eu quero dizer, uma década de história aqui, nesse estado do Mato Grosso. Aí, vamos passar para Goiás e pensar, bom, e aí, esse fórum da delegação, vocês viram que a gente estava com uma marquinha, nosso tom lá em Goiás, que foram vermelhos, a gente tenta, a despeito do mundo, né, que já misturou esquerda com direito e tal, a gente tenta manter um jeito, assim, para dizer, puxa vida, né, a gente pode até não conseguir muita coisa, mas a gente tem um caminho, assim, a gente sabe mais ou menos por onde lutar. Esse fórum, ele constitui uma comissão, um pouco já na esteira da forma como os fóruns iniciais que estão fazendo em outros estados, em 99, né, e formaliza em novembro de 2002, a sua constituição como fórum Goiás e Dias. Isso significa que nós também, como os amigos do Mato Grosso, completamos dez anos e realizamos agora, no início de junho, de dois a quatro, o nosso décimo encontro estadual. e tem muita coisa para pensar, né, e aí sobre isso que tem para pensar, a gente vai pensar junto daqui a pouquinho. E tem o nosso bifórum que aqui nos recebe, né, o Fórum de Rio de Janeiro do Mato Grosso do Sul, cujos documentos indicam a sua fundação em junho de 2004. Certo? Então é um fórum que vai aí para oito anos, caminhando para o seu oitavo ano. Então talvez é o nosso fórum menino no conjunto dos quatro, mas ele tem uma vantagem, ele chega com o acúmulo dos irmãos aqui do lado. Sério? Para dizer assim, eu não tenho irmãos, mas eu imagino que deve ser igual ao irmão mais novo, ele sofre porque tem uma pressão em cima dele, mas também ele tem os ganhos da experiência pelos quais os outros passaram, né. Na soma disso aqui, nós temos 28 mais 22, aqui uns 40 anos, cada um se fosse de corpulo assim, para dizer, olha, a gente resiste a esse tempo. Então na sociedade a gente tem que ter legitimidade, né. A gente tem que ser respeitado mesmo. Que bom que a gente está sendo respeitado e recebido nessa casa. E que bom que daqui a pouco o Fórmula trouxe o seu encaminho documento para essa casa e ela, essa casa, o receberá com respeito também. Não é? Para dizer assim, do ponto de vista da nossa identidade, a gente não nasceu ontem. Isso do ponto de vista histórico pode ser pouco, mas a gente tem história, a gente tem o que dizer. Bom, aí, talvez a gente pudesse pensar numa outra forma de compreensão do que seja o Fórum como espaço de mobilização, que é a existência do Portal dos Foros. Então esse portal, ele completa seis anos de existência também. Um espaço virtual que existe, ele efetivamente existe. E aí eu coloquei essa informação tirada dos documentos de lá. Lançado em setembro de 2005, no sétimo ENEJA. Ele nasceu como uma referência de foromeja.nb.br e logo em 2006 ele se transforma como .org. E a origem disso, é o que acho que nos chama mais a atenção, é que são pesquisas sobre aprendizagem colaborativa no ambiente virtual multimídia realizadas ali no início da década de 1990. Então, ele é resultado de um esforço coletivo ali da URIBEI, do grupo e gradativamente com a participação de todos e incentivo, inclusive o apoio financeiro do Ministério da Educação e tal, mas com uma forma de comunicação diferente para nós, porque nós ainda somos muito presenciais. Então, o potencial desse amigo de seis anos aqui, ele me parece algo que a gente precisa ainda fortalecer. Precisamos e podemos. Ele é mais do que ferramenta, me parece. Ele é espaço de encontro, de debate, de tensão. E ele tem sido, e aí eu acho que no decorrer do encontro a gente vai dizer qual é o lugar que o Portal dos Fóruns tem ocupado. E na nossa memória, para quem tem três, quatro, cinco, dez anos de caminhada, eu acho que tem mesmo o Distrito Federal, uma vez mais, nos dizendo, olha, tem caminhos, tem formas, a gente precisa estar à frente em algumas coisas. E nos puxa, e nos indaga, e nos tensiona. Então, eu me lembro de ver os meninos sempre com um banner. Se eu entro ali, já vem um banner ali. Os meninos com essas máquinas, o tempo todo, e a gente meio que se perguntando qual a relevância disso. E à medida que a gente vai acessando esse espaço, a gente percebe a importância dele. Aí, que pena, não sei se está para quem está com um papelzinho aí, gostaria de olhar. Eu coloquei umas outras imagens, que valem mais do que mil palavras, né? Para a gente tentar identificar um pouco, quando a gente pensa nesses fóruns, cada um é o nosso, cada um é o seu. Qual será a imagem que a gente poderia relacionar a cada fórum? Então, para quem está com a luz aí, conseguindo ver, pequenininho, tem um carinho, que significa a gente pensar, até que ponto o nosso fórum não é cartorial demais? Até que ponto ele mais limita a participação do que amplia? Aí tem uma pirâmide, que é para a gente se perguntar, Será que há hierarquia entre pessoas e segmentos no interior dos nossos fóruns? Quem arriscaria uma resposta? Será que existe? Existe segmento mais importante do que outro no interior de cada fórum? Sim ou não? Será? Será que tem pessoas no interior dos nossos fóruns que nem completam a palavra, já está dito e aceito, que é isso mesmo que nós vamos fazer? Será? E se isso existe? Se existe um segmento, vamos supor que o segmento de governo tenha mais relevância do que o segmento de educadores. Ou o segmento de universidade, que na estrutura social já tem mais relevância, Será que o fórum só reproduz esse grau de importância? Ou no seu interior a gente consegue reverter essa lógica hierárquica que a sociedade coloca? Porque isso no limite significa, uns podem dizer mais do que outros. E aí, isso para fóruns que discutem educação de jovens e adultos, sentido e protagonismo dos educandos, talvez a gente precisasse pensar seriamente sobre isso. E a razão de pensar sobre isso é uma só. Isso fortalece a discussão de eja ou não. Se há regimentos ou estatutos, tem fóruns que optam por este caminho, Esses documentos, eles garantem de fato a abertura à participação externa? Então, até que ponto o regimento, ele ajuda a formalizar, mas ele nos escapa a possibilidade de abrirmos? Para receber, para participação em várias reuniões, nos eventos, nas atividades, enfim, nos encontros? Como é que é? Qual a função realmente de regimentos e estatutos em fóruns? E acho que essa é uma questão, ela apareceu nos ELEJAS para trás aí, que a gente precisaria, talvez, para se explicar. E aí, do ponto de vista individual, que é aquilo que nos traz aqui, quando a gente deixa as nossas famílias e arrumou dinheiro, Alguns vieram pagando passagem, outros fizeram vaquinha, vendeu brinco, fez... Lá em Goiânia teve isso, nossa amiga Eliade estava vendendo uns brinquinhos para poder garantir, vir para cá. Aí, assim, como é que é? Eu me sinto parte, de fato, desse fórum? Ou me vem a ideia de fórum quando tem um encontro? Não, vai ter um encontro estatual, então eu vou me organizar para participar do encontro. Não, e de vez em quando eu recebo e-mail, mas chega tanto e-mail na minha caixa que eu televo uns 20 e leio os dois. Que tipo de participação, afinal de contas, eu me disponho a fazer quando eu procedo desse modo? Para pensar o seguinte, que tipo de amezão me é permitida e eu também me conserto como sujeito participante nessa dica? Até que ponto eu posso desrespeitar a minha opinião e colocar a minha, ainda que ela seja o ponto vencido? E não de que a gente se omite ou expõe as ideias no tema, veja que eu estou falando da cozinha dos fóruns, né? Estou falando assim, daquelas reuniões que se saem engasgadas, estou falando disso. Estou falando disso porque isso tem a ver com fortalecer a educação dos jovens e adultos, que é extremamente frágil. Então, se ela é extremamente frágil e eu tenho relações no conjunto do fórum frágeis, eu diria que é pouco, pouco, mas não é nada. Outra coisa, e aí essa é uma questão também bastante delicada, que é como é que de fato a gente representa? Eu represento o segmento do qual faço parte? Será? Ou eu tenho uma ação muito mais voluntarista? Como é que eu faço para representar? Por exemplo, eu venho aqui, hoje já estive no segmento de conselhos, que é o espaço público, hoje eu represento uma instituição que é a PUC, instituição comunitária, forte e tal. Mas até que ponto eu tenho entrada no conjunto dessa instituição para dizer que eu a represento num fórum de educação dos jovens e adultos? E é difícil construir esse caminho para dentro das instituições. Não estou falando de facilidades aqui. Agora, quando eu estou num segmento que tem uma certa legitimidade, que isso facilita, parece. Quando não, vou pegar o exemplo do segmento de educadores. Como é que ele faz para representar educadores? Se ele não está lá no horário que é da instituição, se ele está muito na militância, mas como é que ele dialoga, como é que ele se faz representante daquele segmento? E nos educando, se eu faço reunião à tarde? Por exemplo, é o nosso caso, lá em Goiás, que a gente está brigando com isso. A gente faz as reuniões à tarde. E isso é interessante para alguns segmentos, mas parece não ser para tantos outros segmentos. Pensar. Então, assim, pensar, porque 10 anos, 8, 22, quais as estratégias que a gente está conseguindo fazer? Para que, de fato, a gente tenha legitimidade para dizer a nossa palavra, como diria o Freire. Bom, e aí, nesse outro, para quem está vendo aí, quem somos afinal? Não vou entrar nessa questão de movimento social ou movimento ou o quê, mas para dizer que existem, o GTPA, o Fórum do DF, eles, nos documentos, se afirmam e se reafirmam como movimento social. Então, eu acho isso interessante, é ousado e, por certo, eles têm uma razão para fazer isso. Eu não consegui essa informação no Fórum Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. No Fórum Goiânia, a gente discute, né, Márcia, Ditoral, que é a IMA, que está na coordenação, a gente, por exemplo, isso aqui, a gente discute um pouco isso, a gente consegue se arriscar com o movimento. Mas dizer de movimento popular, movimento social, isso é uma seara, né? Agora, o que me preocupa? Do ponto de vista externo, quando a gente é visto o quê? Vocês já ouviram essa expressão? Obrigado. 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 Obrigado.